Vai ser o seu fim, quer a minha morte achar que faz sim Se tu quer minha cabeça, facilita e vem até mim Então bota o boné, vou pagar a guerra na fé E o gate na minha frente, no final ficou de pé Mas perdoe uma chamada, minha justiça Sabe que eu tenho a minha premissa Mais calma, mais respeito, quanto for citar meu nome Se falar mais do que deve, metade do rosto some Muito destino, não mando conceito, pelo tal doente eu tenho respeito Sou cu atravessando o seu peito, meu trabalho eu sigo fácil direito Só tô pensando esse mundo perfeito, pela justiça em que eu fui eleito Melhor nem o contrariado, firmão, esse é meu jeito Saca, se quer caindo, faça inferno até no sul Se eu sair, se eu derreti, posso dar o papo pra tu Eu sou o líder dessa porra, vivo no mate ou morra Se bater de frente, o conselho pra tu socorra Não vai ter perdão, pra quem carrega aquele brasão Só tem dois destinos, a morte ou a prisão Mas sou eu que vou escolher, depende do humor Se caso eu tiver puto, tu vai ser de dotador Mais um cumprido de mandado Vinte pirata executado A justiça comanda de norte a sul Comandante da marinha, saca sul que é caindo